Olá pessoal seja muito bem vindo aqui ao canal artrite reumatoide muito além das juntas hoje o vídeo falando sobre reumatismo do coração ou febre reumática será que os dois é uma coisa só então vamos assistir o vídeo para a gente saber detalhado sobre o reumatismo do coração e a febre reumática que eu acredito que seja a mesma coisa vamos assistir então reumatismo do coração ou febre reumática ela é uma doença autoimune ou seja o organismo agride o próprio organismo por razões incertas trata-se de da complicação crônica de uma faringite bacteriana causando vários distúrbios entre eles artrite e cardíteo que são inflamações do coração estima-se que em 2005 havia cerca de 16 milhões de pessoas em todo o mundo com a febre reumática sendo que a grande maioria vive em regiões pobres principalmente da áfrica e da ásia central a faringite bacteriana ocorre principalmente em crianças entre 6 e 15 anos de idade porém apenas 0,3 a 3 por cento delas não tratadas desenvolve a febre reumática isso mostra que existe aí uma predisposição genética para o surgimento da doença felizmente tem havido aí um declínio na incidência dessa enfermidade desde o início do século passado principalmente pelo uso criterioso de antibióticos e da melhoria dos cuidados da saúde e da higiene a cardíteo é a complicação mais temida afetando principalmente as válvulas do coração em especial válvula mitral muitas crianças apresentam uma doença subclínica ou seja poucos ou nenhum sintomas e as manifestações da lesão cardíacas pode apenas aparecer anos ou décadas depois do surto inicial de faringite e cardíteo é fundamental que as crianças com febre reumática seja acompanhada de perto pelo médico para que ele para que ela possa receber a prevenção de novos surtos aí de faringite e a qual é realizada em geral com o uso de penicilina injetável a cada quatro a cada quatro semanas sendo que em alguns casos é realizado por toda a vida vale ressaltar ainda que os episódios de faringite são recorrentes principalmente adolescentes e adultos jovens e tende aí a tornar-se raro após a idade aí de trinta e quatro anos espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo artrite reumatoide muito além da tchau tchau e aí gente gostaram do vídeo tirar a sua dúvida em relação ao reumatismo do coração ou febre reumática que é uma doença autoimune gente que é aquela que o próprio organismo ele acaba agredindo aí é por razões e certas né ele acaba se agredindo por si só e acaba causando aí o reumatismo do coração ou a febre reumática e resumindo é uma doença autoimune tá gente trata de uma complicação crônica de uma faringite bacteriana que causa esses vários distúrbios entre ele a artrite a cardite que é a inflamação do coração espero muito que vocês tenham tirado suas dúvidas em relação à febre reumática ou reumatismo do coração que é a mesma coisa né e aí vocês estão bem tudo bem com vocês espero que vocês estejam super bem sejam muito bem-vindo aqui se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo aqui do canal seja muito bem-vindo aqui ao artrite reumatoide muito além das juntas eu sou a renata e eu abordo aqui no canal as doenças reumáticas ou outras doenças relacionadas também em que a gente possa aí entender de uma maneira bacana e a gente interage muito compartilha as informações das nossas doenças autoimune e crônica tá seja muito bem-vindo se quiser deixar aqui no comentário a sua opinião fique à vontade gente deixa aqui nos comentários se você foi diagnosticado com febre reumática ou reumatismo do coração tá compartilhe com a gente suas informações para que outras pessoas assim como você possa estar vendo aí tá é muito importante o like para ajudar o canal se inscreva se você não é inscrito então venha fazer parte do artrite aqui embaixo tem as nossas redes sociais vídeo de segunda sexta-feira às oito da noite a live é domingo às oito da noite tá é gente eu vou primeiro eu quero primeiro dar é ler alguns comentários lembrando para vocês gente que é às vezes eu não consigo responder é os comentários lá na escrito né tudo bonitinho mas eu procuro aqui sempre no finalzinho do vídeo tá dando um oi tá dando um abraço é para que você saiba que eu mesmo eu não respondendo eu li os comentários tá gente sempre vai ter um coraçãozinho lá é para vocês saberem que eu li os comentários tá é deixa eu ver aqui eu quero ver aqui ler aqui os comentários deixa eu dar uma olhada aqui gente só afastar aqui para ficar fácil para me ler tá eu quero mandar um beijo primeiramente para rose pessoa beijo rose tudo bem ela respondeu no vídeo sobre recidiva na artrite reumatoide tá se você não viu esse vídeo vai lá ver tenho certeza que você vai gostar ela comentou que a artrite dela está em recidiva porque ela não tem aí uma dieta adequada então aí sempre no término ela está sofrendo muito com as crises aí ela sempre termina aí sofrendo muito com as crises roze pessoa força aí tá eu sei que é difícil a gente né manter mas força aí que tudo vai dar certo meu amor um beijo no seu coração rose é eu vou ver mais outra aqui esse barulhinho gente é do grupo do whatsapp se você quiser participar o link para você entrar ao convite vai estar aqui tá eu quero mandar um beijo para helena barbosa beijo helena ela sempre participando aqui comentando muito bacana beijo para você ela comentou aqui também no vídeo da da artrite recidiva ela falou que ela anda tacada faz tempo que ela sente muita dor ela começa do pescoço aos pés tem noite que ela não dorme e se ela fica quietinha nada dói se ela se mexer dói muito só por deus para ter misericórdia de nós beijo e força aí helena barbosa meu amor é isso aí gente a gente sempre acaba aí sofrendo muito com as dores né e a gente sofre muito principalmente a gente que tem esses problemas aí em relação à artrite reumatoide né é pessoal quero deixar aqui o meu abraço para todos vocês que sempre estão aí fazendo parte do artrite reumatoide sempre deixando o like deixando os comentários deixando o seu joia é muito importante para o canal gente então é eu peço sempre para vocês para você estar sempre compartilhando sempre comentando aqui no canal ajuda bastante tá obrigado mais uma vez o like ajuda muito tiver alguma dúvida deixa aqui nos comentários se você tiver uma conta no instagram segue o artrite também lá no instagram no facebook tem a página tem um grupo é muito bacana você vai gostar e tem um grupo do whatsapp também eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para você ficar à vontade aí e fazer parte do artrite reumatoide nas redes sociais tá eu volto amanhã com mais um vídeo um beijo no coração de todos vocês que é um vídeo especial deixa aqui também nos comentários que eu vejo com muito carinho um beijo fiquem com deus e até o próximo artrite reumatoide muito além das juntas beijo gente tchau e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto